No comecinho do nosso jornal eu abri pra você a nossa enquete do dia no 18991453155. A pergunta é, você vai viajar no carnaval durante os dias de folga do carnaval? Vamos ver o resultado? Agora a Gabriela vai soltar pra gente. Olha só, a maioria esmagadora vai continuar na região. 84% dos nossos telespectadores não vão viajar no carnaval, vão ficar em casa, viu? E 16% disseram sim. Vamos curtir a folia em outras cidades aqui do nosso estado, até mesmo de outros estados também. Aí eu fiz uma outra pergunta, fiz um desafio na verdade. Falei, olha, quem vai curtir, independentemente como você vai curtir, mostra pra gente, faz uma foto revelando aí como vai ser o seu carnaval 2019, ó. Montão de fotos chegando. Cadê o barulhinho das mensagens chegando, Ronan? Tá chegando pra gente, olha lá, tem mensagem chegando. A primeira delas, olha só, Priscila Andrade. Você conhece o Júnior Mazarinho, nosso cinegrafista, e o tenente também. Eles já mandaram mensagem falando, ó, estamos de plantão no carnaval, vai todo mundo trabalhar no carnaval 2019. Próxima participação, olha quem tá aqui. Repórter Fernanda Marião também, na Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto, reforçando o conceito de que jornalista não tira folga, vai trabalhar também no carnaval 2019. Tem outras participações? Vamos lá. Maria Eduarda e Laura de Birigui, olha nosso carnaval aqui em Birigui, cadê? Olha que lindas que elas estão, todas estilosas, com máscaras, pra curtir o carnaval em Birigui, possivelmente na escola, já que elas estão com a mochilinha nas costas. Obrigado pela participação, meninas. Luiz Cruz de Presidente Epitácio, eu vou trabalhar no resort hotel em Presidente Epitácio. Cadê meu amigo Luiz? Olha que vida tranquila, hein? Esse tá de boa, mesmo trabalhando, tá se divertindo, dando um pulão na piscina aí pra gente, nesse calor que tem feito na região, mesmo em dias de chuva, né? É uma oportunidade e tanto. Bárbara Natália de Andradina, meu carnaval vai ser trabalhando e cuidando da minha sobrinha, a Maria Eduarda. Cadê a Bárbara e a Maria Eduarda? Olha que coisa mais fofa a Maria Eduarda, tirando uma selfie com a gente, mandando pro nosso SBT Interior. Um beijinho pra você, viu? Muito linda mesmo. Próxima participação, a Vitória e o Eduardo, eles são de rancharia e ela falou, vou curtir com o meu filhão. Cadê eles? Olha que legal, foto pra gente aqui no nosso SBT Interior. E ele lá, todo estiloso, curtindo o carnaval. Um pouquinho mais devagar, viu? Monize Freschi, de Elisiário, viu? Ela fala o seguinte, ficar em casa não dá. Olha aí o filhão Matheus, já está até preparado, segundo ela, é o meu homem de ferro. Cadê o filho da Monize? Olha lá, cheio de estilo fantasiado, lindão, fazendo um joia pra quem tá em casa. No nosso SBT Interior e lá no fundo, acompanhando o nosso jornal. Obrigado pela participação e pela foto que você mandou pra gente, combinado? Próxima participação, Eloá e David Arassatuba. E o nosso carnaval vai ser na Escolinha. Cadê a foto? Ai, que lindo! Estão lá mandando beijo pra gente. E vão curtir aí a festinha de carnaval na parte da tarde. Vão se divertir, eu tenho certeza. Tem mais fotos? Tem sim. Franciele Priscila de Valparaíso. Festa de carnaval na escola da APAI de Valparaíso. Cadê? Olha só elas, todas estilosas, fantasiadas, com máscaras ali, tirando uma foto na APAI. Um beijão pra todo mundo da APAI, que faz um trabalho seríssimo em toda a nossa região. Vamos continuar girando. Lívia de Penápolis. Estou no clima de carnaval. Hoje teve festinha na escola. Cadê a Lívia? Olha que linda, toda fantasiada, com fantasia de unicórnio, aí pra poder curtir bastante com os amigos na escola. Obrigado, viu, Lívia? Tá linda a fantasia que ela escolheu pra esse ano, né? Próxima participação. Guararapes. É o Eduardo. Vou pular o carnaval de Batman aqui em Guararapes. Cadê ele? Olha a fantasia completa, hein? Com máscara ali com a parte da frente, com capo, com tudo. Tá lindão. Todo estiloso. Nosso Batman aqui do SBT Interior. Próxima participação tem a Juliana de Arassatuba. Meu carnaval vai ser com a minha princesinha, Michele. Cadê a Joia Michele? Olha, Michele, que linda, gente. Tá de fadinha, toda linda aí, toda maquiada, arrumadinha, pra curtir o carnaval. É a nossa última participação do dia. Beatriz Queiroz, de Votoporanga, curtir o carnaval no bloco das mamães. Eu e minha filhota Lívia. Olha que linda, Lívia, gente. Toda sorridente. Nossa, eu adoro mãozinha e pezinho de bebê. Fofinho, senão tá até de morder, né? Obrigado pela participação de vocês. Bom carnaval pra todo mundo que ficou com a gente aqui no nosso SBT Interior. Obrigado mesmo, viu? Pela sua participação, pela sua interatividade e pela sua companhia com a gente. E também pelas mensagens aqui pro nosso 18991453155. Obrigado.